A experiência de trabalhar em uma empresa júnior é uma coisa que agrega muito na formação do jovem Pois dentro de uma a gente consegue trabalhar em equipe, a gente consegue os estudos Usando os nossos colegas para o nosso auxílio e assim a gente auxilia eles também A gente consegue aprender conteúdos novos que talvez como só o currículo básico da formação a gente não conseguiria São pontos variados que a gente agrega ao nosso currículo também por agregar a experiência De ter o contato com o cliente, a experiência de ir entender o que ele precisa De poder formular como melhor atender ele E é um ponto que eu acredito que seja muito importante para a formação do jovem Porque o jovem futuro ele vai precisar de uma formação diferenciada para poder se destacar na sociedade E acredito que a empresa júnior ela vem bem com essa base, bem com esse intuito Que é o que a gente consegue participar do projeto sim O que acontece é que eu, por exemplo, venho de uma realidade que eu nunca tinha trabalhado Nunca tinha tido experiência profissional alguma Então quando eu entrei na universidade eu sempre tive interesse de participar de alguma coisa Que me trouxesse uma experiência profissional para ser profissional e me tornar a profissional que eu quero ser Então eu acredito que para a minha experiência profissional, para a minha formação profissional foi essencial Tanto para mim conseguir, para me inserir no mercado de trabalho Porque o objetivo é me inserir ali Então você sentar cara a cara com o cliente, entender as demandas que ele tem, as dificuldades que ele passa E a responsabilidade de você sugerir melhorias para ele e arcar com as consequências daquilo É um desafio e um prazer muito grande E você poder contribuir com o negócio de outra pessoa Contribuir com o negócio que traz um resultado para a sociedade São prazeres que a gente só sente e entende a hora que a gente efetivamente faz Então esses são alguns dos principais motivos que eu entendo que é importante E agregou muito para a minha carreira trabalhar como empresário júnior E é algo que eu recomendo para todo mundo